Oi gente, a gente está aqui hoje com a Bete Luquezzi, ela é repórter da Rede Globo, veio participar de uma aula da disciplina de redação jornalística e a gente vai conversar um pouquinho com ela. Bete, eu queria que você falasse para a gente quais as dificuldades que você enfrenta no dia a dia sendo repórter. Dificuldades? Bom, repórter primeiro tem que contar com a sorte, né? E depois ter uma boa agenda, conhecer muitas pessoas que isso ajudam a apurar, né? A fazer apuração, ajudam a gente a destrinchar a matéria que a gente ganhou de presente. E as dificuldades são aí, né? Encontrar a melhor pessoa para falar, encontrar, se empenhar, né? Para apurar bem a matéria, isso. E quais são as vantagens de se trabalhar em um grande veículo de comunicação como a Rede Globo? Bom, a vantagem principal é que o nome te ajuda, né? Se você diz assim, ah, eu sou repórter da TV Globo, isso dá uma seriedade maior ao seu trabalho. Por outro lado, às vezes pode ser um dificultar aquilo, né? Mas a gente consegue mais facilidades do que o contrário. Para fechar, eu queria que você deixasse um recado para os alunos do jornalismo. A gente sabe que é uma área que vem se transformando constantemente e o mercado, ele aparenta estar cada vez mais difícil. Então, eu queria que você deixasse um recado, uma motivação para os alunos. Bom, a dica é a seguinte. Tentar estagiar desde o início. Não importa se numa empresa pequena. Tentar estagiar. Esse estágio tem que vir o quanto antes. Por quê? No mercado, a gente conhece pessoas que podem, futuramente, te indicar um emprego melhor, que podem abrir as portas e você vai conquistando bagagem, né? Porque eu acho que a faculdade não dá tanto, né? Esse lado do dia-a-dia, né? Você tem um outro tipo de bagagem. Então, é isso. Começa a estagiar desde o início e é importante ter em mente uma coisa. Não ficar chateado com o primeiro não. Não, a gente vai sempre ouvir. Não, não tem vaga. Não, não tem vaga. Mas eu acho que a gente tem que ser persistente. Eu acho que a persistência, ela é fundamental. E a gente tem que estar preparado, né? É importante conhecer, principalmente, as novas mídias, saber o que tem mais, o que tem de novidade aí no mercado. É importante estar bem atualizado com tudo isso. Ok. É isso, gente. Essa é a Best Look Eyes. Eu sou a Júlia e direto para o TJ, a UFRJ.